Após modificações no Senado, o PEC da relevância é aprovado em comissão da Câmara. A Comissão Especial da Câmara dos Deputados, que analisa a proposta de emenda à Constituição 39 de 2021, aprovou o relatório da deputada federal Bia Kicis pela sua admissibilidade. A PEC da relevância, como ficou conhecida, altera a redação do artigo 105 da Constituição Federal, criando um filtro para os recursos especiais dirigidos ao Superior Tribunal de Justiça. De acordo com a proposta, a admissão do recurso especial ficará condicionada à demonstração da relevância da questão jurídica discutida e só poderá ser rejeitada pela manifestação de dois terços dos integrantes do colegiado competente para o julgamento. O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, destacou que a aprovação da PEC possibilita que o Tribunal exerça de forma mais efetiva o seu verdadeiro papel de firmar teses jurídicas para uniformizar a aplicação das leis federais. Agora, o texto segue para apreciação e votação no plenário da Câmara.